Eu tenho duas coisas na minha vida que são desde a minha infância. A dança, eu sou filha de bailarina, que começou desde os três anos de idade. E a Ípica, que eu sou filha de sócio, neta de sócio. Então sempre foram duas coisas que foram muito amadas, a dança e a Ípica. Depois de 30 anos que a gente começou com as primeiras turmas de balé, lá em 1993, é muito gratificante a gente ver quase 400 alunos de três anos em diante. Porque as nossas turmas têm mulheres de, eu brinco, 25 muito mais. Mas é com uma alegria enorme que a gente vê esse desenvolvimento. E hoje a gente não tem só balé, hoje nós somos um departamento de dança que tem balé, clássico, contemporâneo, sapateado, dança de rua, tecido acrobático, jazz musical, jazz. Então o circo é com grande orgulho que a gente chega e fala assim estamos cumprindo uma missão muito gratificante. E aí E aí Obrigado.